A crononutrição é a ciência que investiga as relações entre o que nós comemos, o nosso metabolismo, a nossa fisiologia, ou seja, a forma como o nosso corpo funciona, os nossos ritmos circadianos, aqueles que nós temos dentro de nós. O que significa isso? Significa que existem momentos em que o corpo vai produzir determinados hormônios, momentos em que ele vai produzir outros. O corpo tem um ritmo e se nós temos uma alimentação que está em harmonia com esses ritmos, nós temos mais saúde. Já se esses ritmos se alteram, podem aparecer doenças e síndromes que são muito comuns durante o processo de envelhecimento, só que a gente não quer acelerar isso. Os ritmos biológicos originam-se no nosso cérebro, no núcleo hipotalâmico supraquiasmático, que está localizado no hipotálamo anterior, e que são controlados por sinais endógenos, mas também sinais externos, chamados Zeitgebers, que vem do alemão e significa cronômetro. Na biologia, essa palavra é usada para descrever um fenômeno natural que ocorre em ritmos e que atua como uma pista para o nosso corpo conseguir regular tudo o que acontece nele. Essas pistas podem ser a temperatura do ambiente, a luminosidade, as estações do ano, o ciclo claro e escuro presente nas 24 horas do dia. O pior resultado da desregulação dos ritmos circadianos é a disrupção cronológica. Algumas causas desse fenômeno são o trabalho noturno, o jet lag, incluindo não só o jet lag que acontece quando a gente viaja de um continente para o outro trocando de fuso, mas também inclui o jet lag social, que é aquela discrepância no nosso padrão de sono, se a pessoa troca o dia pela noite, se ela trabalha de madrugada e dorme de dia, se ela está sempre em muitas festas, dormindo tarde, acordando tarde, e essa desregulação gera problemas. Ela tem sido associada em várias pesquisas a um risco aumentado de síndrome metabólica, de obesidade, de doenças cardiovasculares e de várias condições patológicas associadas ao envelhecimento. Existem genes que regulam o nosso ciclo circadiano e interferem na produção de vários hormônios. Existem os hormônios relacionados à obesidade, como cortisol, leptina, adiponectina, mas existem hormônios relacionados a desordens psicológicas e até a certos tipos de câncer. Dependendo das variações desses genes, você pode ser uma pessoa mais diurna ou mais vespertina, mas não existe aquela pessoa que nasceu para dormir 4 horas da manhã. Então, a cronodisrupção causada por essas situações externas, por plantões noturnos, por festas, por ficar assistindo TV ou navegando na internet até tarde, pelo jet lag, combinada com variações genéticas ou polimorfismos de genes, CLOC, PER1, PER2, CRAI1, AMPK, Sirtuína1, PGC1 e BMA1, que vão codificar proteínas fundamentais para a nossa saúde, se elas forem desreguladas, nós não vamos ter um envelhecimento bem sucedido. A partir, então, dos exames nutrigenéticos, a gente pode conhecer essa individualidade. Por exemplo, pessoas que têm variações do gene CLOC, RS1801260, apresentam mais dificuldade para perda de peso, principalmente se elas ficarem dormindo tarde ou se elas dormirem menos de 8 horas por noite. Outras variações desse mesmo gene também podem reduzir o gasto energético, e aí vai ser uma pessoa que vai precisar compensar isso fazendo mais atividade física, principalmente no período da manhã, para que ela ganhe mais massa magra, acelere o metabolismo. É uma pessoa também que se beneficia da redução na ingestão de gordura, especialmente gordura saturada. Existem outras variações genéticas que não combinam, por exemplo, com jejum. Então, se a pessoa passa mais de 12 a 16 horas sem comer, se ela fica muitos dias sem tomar café da manhã, ela pode desregular ainda mais esses genes. O ideal seria que essa pessoa tomasse um café da manhã de padrão mediterrâneo, que tivesse um consumo proteico diário de pelo menos 1 grama por quilo de peso corporal, e que ela consumisse também nutrientes que vão regular, inclusive, captação de luz pelos nossos olhos. Essa captação de luz pela retina é fundamental para a regulação dos ritmos biológicos, e nutrientes como DHA, astaxantina, luteína, eles contribuem para essa saúde da retina. É muita informação, não é? Mas se você precisar de ajuda, marque uma consulta, eu vou ter o maior prazer em te acompanhar.